e aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço para refilar a reforma da caderneta de saúde aqui é a caderneta de saúde já usada e aqui é como que a gente trava ela e coloca aqui aqui ela não desce ela tá travada basta levantar que ela vai descer travei ela aqui na manopla e basta baixar a refilada subiu ela trava novamente destravou todas as coisas refiladas